Música Diminui o vento, diminui a rola Música É a causa O olho não consegue Preparar a imagem quando a velocidade não toca Música Música Deixa pra próxima Não É até o dia 10 Não Qualquer hora eu vou acampar com eles lá em cima Entendeu né Quando eles estiverem de pele lá O Gabriel nasceu em Belfor Roxo A Andreia mora em Lópolis Que não tinha maternidade lá Esse dia estava locado E como é que chama aí O Gabriel nasceu no mejamino e nasceu em Literóide Daí os dois são Fumioca E a única que nasceu no Rio Mariano O Kiko nasceu em Nova Iguaçu Então mais um fumioca Aqui é o seguinte Desde que a pessoa goste da roça do campo Mata Aqui é uma riqueza Mesmo com tudo que foi retirado já Mata nativa, fauna, clora Mas O potencial pra você Criar um ambiente agradável O pai nunca pensou em conforto E de uma certa maneira Beleza, conforto e riqueza Sempre foi sentido utilitário Ele não criava cavalo Porque cavalo não podia vender boa sogra O cavalo é só pra cuidar do gado O cavalo é só pra cuidar do gado Daí o Rui que veio pra cá em 83 Pra ajudar ele na polícia Ajudar a afundar Daí Também Tem medo? O Rui não soca O Rui não soca Daí compramos um cavalo junto Ficou bravo Ficou bravo Ficou bravo Fazendeiro tem medo de subir no cavalo Fazendeiro da fotografia Tinha que ter uma mini fazenda né Olha quanta riqueza tem dentro de um pantano desse Olha quanta riqueza tem dentro de um pantano desse É de Cumbens Que é baixinha assim A Rusiensis Que é uma braquearão grandão E o Midicula que é essa que veio da África As três erudadas Pra alagado Então você vê a fartura dela Aqui E o braqueário também Só que você não pode dar essa aí Essa aí Ela evita a calcificação Ela evita a calcificação E é um defeito que Tem que ser controlado E essa água tá indo pra onde? Essa água vai pro Rio Iguaçu E o Rio Iguaçu vai pro Paraná Lembra da conversa nossa né? O Rio que nasceu do lado de lá Essa aqui Essa água que a gente mijou lá em cima Ela vai no Rio Vitorino Do Rio Vitorino vai no Santana O Santana que vai no Chupim O Chupim que vai no Iguaçu Tá mas aquela lá tá do lado de lá Ela vem descendo e vai juntar tudo pra lá Ela passa pro lado de cá? A topografia passa pro lado de cá Ela vem pra cá É a outra nascente Ó João ela vem pra cá Mais tarde a gente vai fazer um treino Cadraga né De lá direto pra cá Que ele faz em Minas Lá nas canhadas lá E daí seca tudo Vai ficar só uma vala Aí tem que fazer uma ponte nova Diferente E aproveita tudo isso Que isso aí vai tudo secar E vai ter um metro de humus né Que isso vai ser a produção maior Vai dar Sem adubo vai dar Sim mas pela altura Eu tô achando que tem uma outra água Que nasce aqui ó Desse lá Lá pra frente pode ser Eu não vi nenhuma lá É porque ela vem descendo aqui ó Não vem de lá não Não passou do lado de lá pra cá não Qual? A que tá passando ali Daquele lado de lá da rua É toda aquela ali Vai tudo ali dentro esse brejo Não ela tá correndo daqui de cima pra lá ó Tá João Mas ela vem de lá de cima Do alto lá Mas tem outra que vem daqui dessa mata Do proprietário que tem um açude lá Uma vez deu uma enchente Trouxe as carpas de metro de comprimento ali A carpa acho que tinha uns quarenta anos Trouxe aí morreu na estrada Porque no dia seguinte ela A água foi embora né E a carpa acho que ela tava machucada Que ela veio rolando na enchente Porque o peixe Muito grande A suda encheu Foi por cima A carpa já veio por cima E veio rolando Nas quebradas aí E eu fui lá fui ver Achei que era um cepo Um chatinho Quando fui ver O Tião falou Não encontrei ela morta O Tião veio um dia Um dia e meio depois da enchente Encontrei ela morta Eu vim dois dias depois E tinha um negócio estranho ali no caminho Era uma carpa que pesava uns Vinte e vinte e cinco quilos Que é a matriz dele lá em cima Então a nascente inicial É lá no topo do morro Lá na frente Aí vem lá um filete normalmente né Que nem isso aqui É um filete nosso Daí aqui já soma Depois vem aquele outro lá Lá de cima do Tião Tem duas nascentes lá Deve ter mais nascente no caminho Aí junta as três Forma esse corgo Corgo né Corguinho e corgo Os corgão E daí se vai no Vitorino Que vai no Santana Eu lembrei o nome Santana vai no Pato Branco Não sei se o Santana vai Antes no Pato Branco Corgo que não Eu acho que é o Pato Branco Não sei se o Santana vai no lado do Renascente Tem trinta Tem quarenta quilômetros aqui tá Trinta Tem quarenta quilômetros aqui tá Trinta Sim Se tu botar o Drone aí Vai saber o caminho certo É Tinta E aí E aí E aí E aí E aí Eu mostrei onde eu coloquei a criada ou não? Eu sei. Eu posso mostrar. Já pintado. Eu posso mostrar. Eu vou colocar. Utilizei. Fechando a criada. Per觉ando os pikir. Perdi as pilhas de ar. Perdi as pilhas de ar. Obrigado.